É só um louco! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu não vim dar uma gada. Você não vim dar uma gada. O que é o papai? O que é o papai? O que é o papai? Não sei a gente já, papai É só isso, qual é ele? Qual é ele? Qual é ele? Olha que é a parte dele Mãe, eu posso comer essa cateto? Pode Eu quero não ter cateto em tanta Oi! Tchau!